Se inscreva no meu novo canal de Reacts, lá eu vou reagir a várias coisas malucas e engraçadas, o link tá aí na descrição Olá, você está no canal Bag TV e hoje eu vou ser um cachorrinho no Roblox por 24 horas Eu já sou meio que um cachorrinho por 24 horas né cara, mas hoje eu vou ser no Roblox Ué, tem dois cachorrões aqui, esses cachorrões aqui não são da minha família não cara, por que tem um cachorro de bicicleta? Tem um cachorro de bicicleta aqui, ok, será que eu consigo subir na bike dele? Eu não consegui subir na bicicleta dele, mas eu quero ver o que dá pra eu fazer aqui nesse lugar O que eu posso fazer sendo um cachorrinho travesso? Eu posso subir no canhão, eita, calma, calma, eu vim aqui pra cima, o que é isso aqui? É uma fantasia? Ué, acho que é uma fantasia de cachorro gigante, mas eu sou pequenininha cara, eu sou um filhotinho Deixa eu ver, eu preciso encontrar outros cachorros, tem pessoas ali que podem ser meu dono também, eles podem me levar pra passear Cadê, tem pessoas aqui, olá cara, você tá bem? Oi, oi, acho que ele não quer um cachorrinho filhote não E essa moça aqui, será que ela quer um cachorrinho filhote? Ei, 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 você pode me adotar cara? Ela virou um cachorro, ok, ela virou um cachorro também Pera, o que que é isso? Ah, eu consigo correr super rápido, calma, calma, eu não quero correr super rápido Eu consigo, ah, sim, tá triste, ah, tá triste cara Ah, dormir, comer, cavar, tem que comer cavar lá pra baixo? Isso aqui, ah, tô me limpando, cheirar, ok, tirando as fugas E a dancinha, olha a dancinha, olha, olha essa dancinha aqui cara, olha só Tá, eu vou entrar na piscina, tem como eu nadar cachorrinho? Olha só, eu tô nadando cachorrinho, eles não sabem nadar cachorrinho É isso aí cara, pelo menos ninguém me amarrou numa coleira ainda Deixa eu dançar um pouquinho Eita, o que é isso? Me solta cara, o que que é isso? Ele tá me segurando? O que que é? Me põe no chão? Me põe no chão agora? Missy, me põe no chão? O que é isso cara? Ele tá me segurando E eu não consigo fazer nada, é assim que cachorrinhos filhote se sentem? Quando algum humano pega eles, eles ficam indefesos Que isso cara, você não vai me soltar não? Você não vai me soltar? Aí, ele soltou, ele soltou não! Que isso? Te adoto? Ele me coloca na coleira? Não cara, peraí cara, você me perguntou se eu queria ser adotada por você cara, peraí Ok, agora ele me adotou, então você vai me carregar Você vai me carregar, eu não vou fazer nada Eu vou ficar sentadinha aqui, você que me carrega cara Eu sou afogada, eu sou afogada mesmo Vai buscar comida pra mim, vai cara Ué, ele me soltou? Ah, ele adotou outro agora? Que que é isso? Você me trocou cara? Não, peraí Adota eu, adota eu, não adota ele não Que que é isso? Ele me trocou assim rápido? Ele nem foi buscar comida pra mim cara? Sabe por que eu sentei e me recusei a andar com ele? Então tá bom, vai ficar sem nenhum cachorro aí cara Fica sem nenhum cachorro aí agora Fica, eu vou jogar bala Eu vou jogar futebol aqui Deixa eu ver, tem como eu jogar sozinho sendo um cachorro? Tem como eu fazer gol? Vou fazer gol cara Aí o Neymar, protegeu Fez o drible Que lance do Neymar Que golaço! Gol! Que era esse que é a Dot? Ele que tá perguntando pro cachorro Ele acabou de tentar me adotar E agora já tá tentando adotar outro cara Que que é isso? Enquanto isso deixa eu dar um passeio por aí Tem como subir aqui? Ai, ai, calma Pulei, pulei Nossa, eu pulei em cima do escorregador Pera, eu acho melhor eu descer e ir ali no canhão Nossa, caí na piscina Que isso não? Não posso me afogar não cara Que isso? Pera, mas eu não sou mais um filhote Eu cresci né cara Tô grande agora Deixa eu vir aqui no canhão Pra subir lá em cima Que é mais fácil o caminho Tem alguém aqui nessa casa? Tem alguém querendo adotar um cachorro? Um cachorro grandinho já? Aqui ó, essa moça Essa moça quer adotar? Aqui ó, quer me adotar cara? Tô aqui cara Me adota, vai Me adota aqui cara Ai, chude Me adota aí cara É, acho que ela não tá muito afim de adotar mais um cachorro não Já tem dois aqui Deixa eu tentar fazer amizade com eles Não é porque ela tá chorando Será que é porque os cachorrinhos ali foram embora? Será que é porque eles não querem ela? Eu fico com você moça Eu fico Me adota Será que ela vai entender o que eu tô falando? Eu pedi pra ela me adotar Deixa eu escrever Procuro Amigos Será que eles vão querer só fazer amizade comigo? Com um cachorrinho em defesa Olha, ela tá fazendo cócegas Ela tá fazendo cócegas Cara Ela gostou de mim E eu acho que ela não tá mais triste Eu tô ajudando Eu tô ajudando uma humana Ela tava triste Agora ela tá pulando Cara Agora ela tá feliz Vamos dançar Vamos dançar Aí ó Ela tá me segurando na coleira Agora eu tenho uma humana Cara Agora eu tenho uma humana Olha só Eu vou fazer tudo que ela quiser Eu vou passear Cara Eu vou passear Porque ela tava triste E agora eu tô deixando ela feliz Onde ela quer ir? Ela quer ver a vista? Ela quer olhar pro mar? Não, não Ela quer andar pra lá Eu vou Eu vou Porque a garota feliz Cara A garota feliz Vamos lá Eu vou seguir ela Peraí Ué É pra eu dormir aqui? Nossa É um pula-pula Eu achei que era a caminha pra dormir Cara Fui tapeado Fui tapeado Aonde você quer isso Você pode se comunicar Eu falo, cara Eu sou um cachorro falante É só falar pra mim Que eu entendo o que você quer fazer Ela quer vir aqui? Então vamos cair aqui, cara Eita Que isso? Só eu caí Ela não caiu Aqui, ó Tô aqui do lado de fora Eita Nossa Eu achei que ela tava se afogando Eu vou ajudar Eu vou ajudar Pronto Ajudei Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Pula, não pula, pula Pula, não pula, pula Eita, calma Ah, ela quer brincar no pula, pula Só que eu acho que não tá dando muito certo, né, cara A gente tá flutuando Que isso? Eu tô voando Tá, tá divertido Importante que ela tá feliz Ela não tá mais triste Agora essa humana tem um cachorrinho E esse cachorrinho aqui tem uma humana Aonde ela quer ir agora? Que que é isso? Ah, ossos Tem como eu comer isso aqui? Tem como eu comer? Deixa eu ver É, eu acho que eu tô comendo Sim Eu acho que eu tô comendo Calma Calma Tem vários cachorrinhos aqui É tipo uma creche de cachorrinhos Eu acho que é isso, cara Olha a bola aqui Tem como eu brincar com a bola Ela me deixou aqui pra brincar com outros cachorros Pra fazer amigos Porque esse cachorro me pegou Esse cachorro aqui me pegou, cara Que isso? Oh Tem como eu pegar ele? Ah, eu acho que tem como eu pegar ele também Calma Ela me colocou na coleira, cara Peraí, esse cachorro mexeu comigo Será que eu peguei ele? Não, não peguei ele Aquele cachorro mexeu comigo, cara Eu tinha contas de sentar com ele Não precisa me levar agora Mas tudo bem Eu sou um cachorro obediente Tá tudo bem Ué, ela me soltou aqui Ela quer que eu durma? É isso? Vou dormir aqui Ela me deixou aqui Será que ela vai me abandonar? Será que ela tá indo embora? Ela vai me abandonar? Eu acho que ela não faria isso comigo Ela vai voltar, cara Ela vai voltar Eu tenho certeza que ela vai voltar Ou será que ela não vai voltar? Eu acho que eu fui abandonado, cara Ela não tá vindo aqui Não! Que isso? Que isso, cara? Eu tô esperando minha dona ali Peraí, ela vai voltar sim Oh Você tá me roubando, cara? Que que é isso? Eu acabei de ser abandonado Agora eu tô sendo roubado Não, ele tá me levando Até a minha dona Olha ela aqui Pera, pera Que isso, cara? Oh Ela nem ligou Ele tá me roubando Ela nem ligou Por que esse cara tá andando de skate na água? Que isso, cara? Não Eu vou chorar Eu vou chorar Eu fui abandonado, cara Eu fui abandonado Eu nem sei pra onde eu tô indo agora Porque ele tá me levando pra longe Será que ele ficou com dó de mim? Achou que eu fui abandonado E tá me levando pra longe? Ou ele só tá me sequestrando mesmo? Eu acho que ele tá me levando pra um abrigo, cara Ele achou que eu tava abandonado Só que não tem como eu falar pra ele Só que eu acho que aquela menina me abandonou mesmo, cara Ela viu ele me levando pra longe E não fez nada Olha aqui Ele tá me levando pra uma cidade Eu nem sabia que existia essa cidade aqui Olha, ele tem uma bicicleta agora Melhor do que o skate Pera, essa casa aqui é dele? Não Acho que ele não tem casa Acho que ele tá tentando invadir as casas, cara Isso sim Eu acho melhor eu largar ele Muito obrigado por ter me trago até aqui Eu vou seguir carreira solo agora, cara Sai, sai Para de me seguir Para de me seguir, cara Eu vou dar o meu jeito Eu vou fazer novos amigos Não me segue, não Sai, sai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai, sai Ó, eu vou entrar nessa casa aqui Tem algum amigo aí? Que isso? Esse cara continua me seguindo, cara O que eu vou fazer? Ai, me escondi Me escondi Ele não tá me vendo Ai, ele tá me vendo sim Ele tá me vendo sim Sai, me solta Me solta Eu tô correndo Eu tô fugindo Abre Abre aqui Aqui Eu vou me esconder Eu vou me esconder Fecha Aqui Aqui Ele não tá me vendo Será que eu consegui? Será que eu consegui despistar ele? Eu acho que eu consegui Ó Tô caído Tô fingindo de morto Eu tô caído Será que ele me viu? Eu acho que ele não me viu Será que já é seguro eu sair? Eu vou dar uma olhada Calma Ele não tá aqui Eu acho que eu despistei ele Eu acho que eu consegui E essa casa? Essa casa é legal, cara De quem é essa casa aqui? Olha Tem um chuveiro Tem aqui Outro quarto Tem vários quartos, cara Pode sobrar um pra mim, né? Eu posso me acomodar aqui Dormir aqui Isso Garagem Olha, uma casa gigante Será que eu consigo subir lá em cima? Acho que não Eu sou muito pequenininha Deixa eu ver Talvez dê Aí, ó Tô conseguindo Tô conseguindo subir aqui em cima Mas não tem nada nessa casa Não tem um móvel Olha aqui o cachorrinho Ele tá latindo pra mim Por que você tá latindo pra mim? Tá, deixa eu ver as outras casas da vizinhança Se tem alguma coisa pra fazer Será que dá pra eu entrar nessa casa aqui? Bem que essa casa Ui! A casa sumiu! Que isso? A casa sumiu, cara Como assim? Tá bom Eu vou tentar ir naquela outra casa ali Deixa eu pegar esse skate aqui Que é muito mais fácil E essa casa dá pra eu entrar? Ah, tem campainha Tem como eu tocar a campainha? Como é que eu peço pra entrar nessa casa aqui, cara? Eu quero entrar nessa casa Porque ela tá trancada Eu não posso ser amiguinho de vocês que estão aí, não? Será que tem como entrar pela janela? Eu vou encontrar no jeito de entrar nessa casa, cara Pera aí Olha só Deixa eu ver o que tá acontecendo lá dentro Tem um cachorrão ali Deixa eu ver Eu só tô vendo um cachorrão Será que ele é o cão de guarda? Olha Será que dá pra eu subir aqui? Será? Olha! Subi! Subi! Subi na parte de cima Eu nem sei se dava pra vir aqui Mas eu vim E agora? Ah, eu acho que não vai ter como eu entrar Olha! Tem um cachorro aqui Luna! Oi, Luna! Olha! Eu peguei um cachorrão gigante Tem um cachorrão gigante comigo agora? Olha só! Tem como eu levar ela pra brincar? Tá! Eu acho que tá ficando pesado É melhor eu soltar E é melhor eu correr Pra eu não virar comidinha de cachorro agora Cara, o que é aquilo ali? Aquele bicho voando É um dragão? Será que é um dragão? É um morcego gigante? Parece um dragão? Eu não sei Será que é um cachorro voador? Eu preciso ir daquele lado ali, cara Ah, não! Ali é onde eu tava Ali era onde eu tava Não sei que bicho é aquele Tá! Eu achei outra casa Eu não sei se tem alguém aqui Se tem alguém morando nessa casa Ou Tem alguém aí? Tá! Eu acho que não tem ninguém morando nessa casa aqui Tá! Se não tem ninguém morando nela Logo ela está desocupada Ou seja Se não tem dono Agora tem um, cara Agora Doguinho Bag É dono nessa casa aqui Eu olhei, né, cara? Eu olhei se não tinha dono E aparentemente não tem Mas se aparecer alguém falando que é dono Aí eu saio Mas eu vou ter que esperar até a noite Pra ver se ninguém vai aparecer Enquanto isso Eu vou assistir uma TVzinha aqui E apenas aguardar Pra ver se essa casa será minha Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o like aí embaixo E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Estamos aí rumo A 2 milhões de inscritos E tá quase, hein, cara? Já estamos em 1 milhão e 700 mil? Então é isso Eu vejo vocês Nesse vídeo que tá aparecendo Aqui do meu lado Até mais